Hum, cheirinho de carro novo, você não tá sentindo, né? Mas eu sei que você quer sentir esse cheirinho, tá na hora de trocar de carro, sim. É a super promoção da Saab, zero quilômetro pra você. E eu sei que o Arthur tem várias condições pra gente comprar o zero quilômetro, não é? A condição de pagamento na Saab é muito legal, gente. Aqui você compra sem entrada, compra com entrada. Ah, que bom! Lembrando, como eu tô precisando comprar semi novo, pensa bem, eu vou pagar muito bem no seu semi novo. Um excelente avaliação. Traz, tá em bom estado? Traz e briga pela avaliação, você não vai se arrepender. Aquele slogan da Saab, verdadeiro, tá? Não compra em outro lugar, gente. A gente cobre qualquer oferta. Você faz assim, pesquise, assiste o programa, leia o jornal, faça tudo o que você quiser. Mas venha até aqui que você vai fechar negócio aqui na Saab. Agora eu quero que você fale do Gol aí, hein? Não, calma, deixa a Saab por último, porque aqui você vai fechar negócio que nós vamos cobrir qualquer oferta. Perto de 500, semi novo, a pronta entrega. Aqui você vai entrar, vai escolher o modelo, a cor, não vai se arrepender. Você vai fazer um ótimo negócio no Volkswagen zero quilômetro. Então vamos lá, porque eu tô ansiosa pra saber preço, você também, né? Então vamos logo mostrar aí o Gol. Gol Power, tá? Já é quatro portas com direção hidráulica, tem motor de 76 cavalos, 16 válvulas. Aqui na Saab, esse carro, a partir de 18, 990, você leva Gol Power, zero quilômetro, 2002, 2002. E olha só, você pode trazer o seu usuário da Comparty de pagamento, porque mesmo como o Arthur disse, ele tá precisando de semi novo, sabe? Porque ele tem a loja de semi novos lá, lotada de carro pra te vender. Então venha que a avaliação aqui é excelente. Agora eu quero mais precinho, Arthur. Segundo preço, Gol Special. Gente, custo-benefício excepcional, carro super econômico. 2002, 2002, também na Saab, Gol Special, a partir de 13.400. Olha, a partir de 13.400. Você pode comprar com entrada, sem entrada, como ele disse. Quer dizer, é moleza pra você adquirir o seu zero quilômetro. Agora, mais um aí, Arthur. Isso é o que a gente chama Gol Special Geração 3, na versão duas portas. Esse carro também é muito legal, bonito, um ótimo acabamento. A partir de 15.500, você compra esse carro Gol Geração 3 aqui na Saab. A partir de 15.500, você leva esse Gol 1.0 Geração 3. Bom, fora isso, você tem toda a linha Volkswagen também, né? Gente, tem toda a linha Volkswagen, é a pronta entrega. Tem Golf, tem Bora, mecânico, automático, tem Paraty, tem Saveiro. Pensou num Volkswagen? Pensou na Saab, hein? E lembra, aquele negócio de novo, gente. Não compra outro lugar sem consultar a Saab. A Saab realmente é uma empresa muito grande. De novo, são perto de 500 veículos, zero quilômetro. Pra pronta entrega, você vem, você escolhe o modelo, a cor. Dificilmente não vai ter o carro que você quer. E com um diferencial, gente. Nós não perdemos venda, nós topamos tudo pra vender. Isso é importante. Traz o seu usado de novo. Eu tô precisando comprar usado. Então, é a sua oportunidade. Troca com troco, carta de crédito. Pensou numa forma de pagamento, gente. Precisa de uma facilitada. Pesquisa a Saab, quem sabe nós não estamos aqui pra fazer o seu melhor negócio. Olha só, gente. Então, olha, não deixe de passar aqui antes de fechar qualquer negócio. Como ele disse, ele cobre oferta também. Então, venha e feche. Um excelente negócio esse final de semana. Agora, eu quero o endereço e telefone. Avenida dos Autonomistas. O número é 1001. Nós estamos em Osasco, pertinho da USP, da Marginal Pinheiros. O telefone é 3689-7500. Se der ocupado, gente, insista, porque vale a pena. É o melhor negócio de Volkswagen de São Paulo. Aqui, na Saab.